A Kia Motors lança no mercado brasileiro o seu novo modelo de acesso, o hatch médio Kia Hill. Esse carro chega ao mercado brasileiro para concorrer com o Volkswagen Polo, com o Chevrolet Onix e com o Toyota Yaris. O Kia Hill é produzido no México, então ele chega ao Brasil importado dentro desse acordo de cooperação bilateral Brasil-México, sem imposto de importação. Ele chega em duas versões, o modelo de acesso é o LX, com preço sugerido em janeiro de 2020, R$ 69.990. Já o modelo top de linha é o EX, é o modelo que está sendo mostrado nas imagens, tem preço sugerido também em janeiro de 2020, R$ 78.990. As duas versões chegam com garantia de 5 anos ou 100 mil quilômetros. Esteticamente, o Kia Hill traz uma dianteira que é tradicional da marca e ele tem dimensões muito próximas às do Polo. Ele mede 4,06 metros de comprimento, então é basicamente o mesmo comprimento do Polo. E ele é cerca de 9 centímetros mais curto do que o Chevrolet Onix, que aí o novo Onix mede 4,15 metros de comprimento. A distância entre eixos é de 2,58 metros. Então ele é cerca de 2 centímetros maior em termos de distância entre eixos que o Volkswagen Polo, que tem 2,56 metros. O novo Onix também tem 2,56 metros. Então ele oferece um interior com bom espaço interno, então em termos de volume de porta-malas ele ganha, inclusive, do Polo e do Onix. O porta-malas do novo Kia Hill comporta 325 litros. Esse modelo tem uma largura de 1,72 metros, então ele também está alinhado com o Polo e com o novo Onix em termos de largura. Então oferece um bom espaço interno, inclusive, largura adicional permite que ele ofereça, por exemplo, no interior, um descansa-braço central, que é um item muito adequado para esses modelos que são oferecidos apenas com opção de transmissão automática. O interior desse novo Kia Hill 2020, ele traz aspectos como um volante com comandos multifuncionais, traz uma central de informação e entretenimento com tela de 7 polegadas sensível ao toque e tem conectividade com os principais smartphones, tanto o Android Auto quanto o Apple CarPlay. Permite uma conectividade via Bluetooth com reconhecimento de voz. Esse volante multifuncional, ele vem com um revestimento em couro e ele permite que você faça ajustes, tanto do sistema de som como situação de você fazer a sua chamada telefônica, então atender as chamadas telefônicas por meio desses comandos multifuncionais. Em termos de itens de série, o Kia Hill já vem bastante interessante em termos de recursos, todas as versões com rodas de 15 polegadas, ele traz também no interior esses comandos multifuncionais, a versão top de linha traz ar-condicionado digital e essa central de informação e entretenimento, ela é de série também nas duas versões. O Kia Hill vem com regulagem de altura no volante e o painel com design horizontalizado. Há uma série de detalhes no interior com revestimento soft touch, principalmente nas laterais, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas e o ar-condicionado, inclusive, tem filtro antipólen. Então, recursos aí bastante interessantes do novo Kia Hill 2020, esse hatch que chega para concorrer com o Polo e também com o novo Onix. O Kia Hill, ele chega exclusivamente na versão com motor 1.6 flex, 16 válvulas, com 130 cavalos, quando abastecido com etanol, com gasolina, 123 cavalos. O torque é de 16,5 kgfm a 4.500 rpm, com gasolina, ele cai para 16. Os dados de consumo, segundo o Inmetro, são de, com etanol, ele consome em cidade 7,2 km por litro, já em estrada, com etanol, 9,3 km por litro. Com gasolina, o consumo aferido pelo Inmetro em cidade é de 10,5 km por litro e, em estrada, 13,4. Lembrando que esses são da versão 1.6, sempre com transmissão automática de seis marchas e conversor de torque. O novo Kia Hill, ele não é oferecido no Brasil com opção de transmissão manual. Então, apenas configurações automáticas, então, esses dados de consumo que nós informamos, eles se referem à versão com câmbio automático. O Kia Hill, ele adota, basicamente, a mesma plataforma do novo Hyundai HB20. Então, eles são irmãos, lembrando que a Kia e a Hyundai são empresas irmãs na Coreia do Sul. Aqui no Brasil, elas adotam um posicionamento de mercado e linguagem estética diferentes, mas são, basicamente, empresas do mesmo grupo. Então, eles acabam compartilhando uma série de componentes. O motor, inclusive, é exatamente o mesmo do motor 1.6 do Hyundai HB20 e a plataforma também. Então, ele traz essa plataforma. Com a suspensão dianteira, ela é McPherson independente. E na traseira, você tem um eixo traseiro por barra de torção. Tem um ajuste muito... Que privilegia o conforto, então, com um ajuste bastante macio, assim, muito similar ao do Hyundai HB20. Em termos de sistemas de freio, ele traz na dianteira freios a disco e na traseira freios tambor de 8 polegadas. Então, aí, efetivamente, é uma coisa que ele destoa um pouco, principalmente em relação ao Polo, que na configuração Comfort Line e High Line, traz freios a disco nas quatro rodas. E aí, o Kia Rio traz freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Mas aí, ele é similar ao novo Onix, que também tem o freio a disco na traseira. Em termos de segurança, as duas versões do Kia Rio, elas trazem a câmera de ré com gráfico para auxiliar a manobra. Visor do sistema multimídia. Então, esse gráfico vem do sistema multimídia. Você pode observar as suas manobras por meio dessa câmera de ré. Ele traz direção elétrica progressiva e airbags frontais. Então, apenas dois airbags na configuração básica, com freios ABS e também o EBD, que é o Distribuição Eletrônica de Frenagens. Ele vem de série as duas versões com controle de estabilidade e controle de tração, sensor de monitoramento de pneus e o controle de frenagem e curvas. Há também o assistente de partida em rampa, acendimento automático de faróis e o sistema imobilizador de condução. Assim como o Isofix e destravamento automático das portas em caso de colisão. A versão top de linha, ela traz alguns itens a mais, como o sistema de posicionamento de ouro DRL em LED, os faróis com sistema SBL, que é a luz de assistência de manobra, os espelhos retrovisores elétricos com rebatimento automático e as setas indicadoras em LED também, setas integradas em LED, além de aquecimento. Então, esse é o novo Kia Rio, um hatch médio e chega ao mercado brasileiro com uma boa proposta em termos de itens de série. Um design que é bastante convencional, então ele não traz exotismos, tende a agradar ao público mais conservador. O fato de ter uma suspensão traseira e uma suspensão dianteira também muito configurada para conforto, isso facilita também a adaptabilidade no mercado brasileiro. A gente sabe que as vias brasileiras são de baixa qualidade, então a gente normalmente precisa de ajustes de suspensão que privilegiem o conforto. Então, que permitam ao carro superar obstáculos, lombadas, esse tipo de desafio que a gente tem nas vias brasileiras, com competência, então, sem comprometer a suspensão e também fornecendo um bom conforto para os passageiros, isolando os passageiros dessas irregularidades. Então, é um carro que vem bastante adequado à realidade do mercado brasileiro em termos de ajuste de suspensão, esteticamente bastante interessante também. Em termos de preço, ele fica aí compatível com as versões mais topo de linha. Aí, no caso do Polo, ele competiria a versão LX com o Polo Comfort Line e a versão EX com o Polo High Line. Se a gente for comparar em termos do Chevrolet Onix, seria a versão LX estaria competindo com o Chevrolet Onix LT e a versão top de linha EX competindo aí com o Chevrolet Onix Premier ou a versão LTZ. Tanto o Polo quanto o Onix, ele tem a vantagem de contar com mecânicas mais modernas. Os dois modelos, tanto o Onix quanto o Volkswagen Polo, trazem motores 1.0 turbo, que oferecem mais desempenho com menor consumo. Aliás, os dois modelos, tanto o Onix quanto o Polo, em termos de consumo dados do Inmetro, eles são mais econômicos. Porém, esse modelo importado tem um design aí que pode agradar bastante o consumidor brasileiro, então ele chega aí um competidor bastante interessante para esse segmento de hatches médios premium aí, principalmente o Onix e o Polo. Então, esse é o novo Kia Rio, chega ao mercado brasileiro agora, já a partir de fevereiro de 2020, com esses preços R$ 69.990,00, o modelo de acesso R$ 78.990,00, o modelo top de linha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto